Calma aí, pode dar uma força no coral? Viaje das canções, beijo das montanhas, ainda é boião Amigo boné, ela gosta de beber, é forte com a outra fé Lando de pé no chão, te ouvir cantar, na becina, na rua de cor Três, quatro, três, contas de alegria, muito orgulheira Prato de emoção, escolher Sonhos não envelhecem Gostaria lá na esquina, se pudesse Pelo nascimento, de mil melodias De mil anos, de mil anos Nem espero que eu cheguei De mil anos, de mil anos De mil anos, de mil anos É isso aí Só lembrar que bota o que ele fala e o que ele vem lá Toma